E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seguinte mano Eu tava indo pro rolêzinho Dali a pouco, o Fofão no rolê Olha os caras Pegamos o Fofão do trem bala ali Olha os caras Caralho Caralho, você ia andar pra caralho E aí se não fosse aí Olha lá onde tá, você tem bala Caralho, tá até na festinha aí Os caras que tacou mal E aí Olha os caras Mano, o Camaro buga Camaro buga aí E é isso galera, virou o Siliciano do Togura Lara Tamo chegando no rolêzinho ali Com o Fofão da Deep Web Fofão da Deep Web vai com o Napolê É nóis, mano, tem uma barca da polícia ali É uma barca E aí Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... 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 ... E... 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 Obrigado A explicação é uma putaria, ideologia, apologia O que for pra pedir tem música minha criada por mim mesmo Entendeu, meu Jardim? É nóis, pai, tamo junto